Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre mais um livro de romance cristão e como vocês viram pelo título, esse foi um livro muito especial para mim, um livro que eu guardei no coração. Tem alguns livros que a gente lê, que a gente guarda ali na memória, a gente tem um sentimento especial pela história e foi assim com esse livro, que é O Coração de Sofia, escrito pela Lori Wick e publicado pela editora Agnes. Bom, fora essa capa que é maravilhosa, né gente, capa linda demais, o livro ele é bem grande, ele tem quase 500 páginas e as letras são um pouco pequenas, mas é um livro maravilhoso, ele conta a história da Sofia, que é uma moça que mora na Tchecoslováquia e ela tinha o sonho junto com a sua avó, que é com quem ela mora, de se mudar para os Estados Unidos, aquela questão do sonho americano e na Tchecoslováquia, para sair do país era preciso colocar o nome numa lista e esperar a liberação para poder sair. Então o objetivo de Sofia era que ela e a avó pudessem colocar os seus nomes na lista, porém a avó foi acometida por um câncer e na época de colocar o nome na lista, ela imaginou, né, a avó imaginou que ela não sobreviveria ao câncer, então ela insistiu para que Sofia botasse só o nome dela, insistiu, Sofia colocou, só que a avó se recuperou do câncer, né, não veio falecer e quando Sofia foi aprovada pela lista para ir aos Estados Unidos, só ela foi aprovada, a avó não, porque a avó não havia colocado seu nome. Sofia não queria ir por conta disso, ela queria continuar com a avó, só que a avó insistiu muito para que ela fosse, a avó queria que ela se desenvolvesse, que ela fosse para outro país, que a vida dela melhorasse, então Sofia foi um pouco contra a vontade, com muita saudade da avó. E Sofia é muito inteligente, ela trabalhava em órgãos federais no país dela, ela sabia falar várias línguas, só que ela chegou e começou a ter que lidar com subemprego nos Estados Unidos, viver num lugar que não era um lugar que ela estava acostumada no país dela, e aí ela foi encontrando várias dificuldades, né, só que Sofia era muito fiel a Deus, inclusive a ida dela para os Estados Unidos, foi depois dela ter orado junto com a avó, pedido a confirmação de Deus para isso, e na igreja ela fez amizade com uma mulher chamada Janete, e essa mulher tinha um irmão chamado Alec, que tinha três filhos, e esse irmão tinha ficado viúvo há pouco tempo, e ele precisava de alguém em casa que pudesse ajudar com as questões da família, dos filhos, que ele não estava conseguindo dar conta. Na verdade ele precisava de alguém, mas ele nem estava querendo tanto alguém, a Janete, que a irmã dele que insistiu, e ela viu na Sofia, alguém que teria um potencial para isso, para poder estar ajudando o irmão dela naquele momento. Sofia ficou na dúvida, será que ela ia para cuidar dessa família, e não só cuidar fisicamente, né, cuidando da casa, fazendo comida, mas será que ela estaria disposta a poder lidar com o sofrimento daquela família, daquelas crianças e adolescentes que perderam a mãe, com aquele marido enlutado. Será que ela abriria mão de continuar buscando um emprego melhor para ela, na experiência dela, para poder fazer isso? Então o livro vai contando as escolhas de Sofia nesse sentido, como que ela resolve abrir o irmão dela mesma, para poder cuidar dessa família. E quando ela chegou lá, eu vou contar uma situação que marcou muito para mim, que foi quando Sofia chega para trabalhar na casa dessa família, e eles dão uma casinha para ela em cima da garagem, separada da casa. E o patrão acha que a casa está mobiliada, mas na verdade a casa não está, porque Sofia, ela vive ali um tempo, ela dorme ali sem nenhum móvel na casa, e Sofia não reclama. Isso me tocou muito, porque a gente vai vendo ao longo do livro, como que a Laurie Wickner, que é a autora, como que ela construiu essa personagem de uma beleza, com uma sabedoria, com a Sofia, ela é mansa, ela é calma, ela é sábia, sabe? E assim, com ela a gente aprende várias lições sobre como ser como Jesus, sobre como ser como cristã. Assim, não é um livro com grandes emoções, com grandes feitos, é um livro que nos ganha nos detalhes. Eu já ouvi falar pessoas dizendo que é um livro que é um pouco chato de se ler, que é um pouco monótono, mas eu não vejo assim. Eu vejo que é um livro que mostra como que o amor, ele é construído aos poucos, mas com raízes profundas, sabe? Como que você não precisa de viver grandes romances, ou grandes reviravoltas, pra você viver um amor. O amor, no caso da vida da Sofia, ela cresce devagar. O desenvolvimento dela nesse país, como que ela traz cor a essa família, e como que a sabedoria dela, a mansidão, a personalidade dela, como que o caráter dela trabalhado em Deus, faz total diferença. Então, esse é um livro que eu guardo no coração, porque é um livro que me ensinou muito o que você lê, assim, e que você sente, assim, tanta compaixão da Sofia. Eu falava que eu queria pegar ela no colo e falava assim, ah, meu Deus, sei que é uma personagem, mas ele me edificou muito, e eu creio que se você estiver disposto a ler um livro desse livro, você vai ser muito edificado com a vida da Sofia e com os ensinamentos que esse livro traz. A gente vê o agir de Deus na paciência, né? A gente quer que as coisas aconteçam logo, que as coisas aconteçam rápido, né? Na maioria das vezes, você precisa ser trabalhado na espera, né? Na paciência. E esse é mais um livro, um romance cristão que nos edifica, uma literatura que nos edifica, um livro bom, com uma frase que eu gosto de dizer, visite bons livros, mas more na Bíblia. Então, apesar de eu estar incentivando aqui a literatura cristã, eu creio que a maior literatura que a gente possa ler e dedicar e fundamentar a nossa vida é na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, que esses livros possam nos aproximar de Deus e nos levar a também ler a Palavra e a ter o nosso coração, a nossa devoção dedicados a Jesus e a Palavra de Deus. Então, é isso e até o próximo vídeo, galera. Tchauzinho!